Pronto, olha, a lista dos cachorros e gatinhos já estão diminuindo Isso é tão bom, tá saindo daqui cada vez mais cachorrinho e gatinho Cada um indo pro seu lar Ai que bom, eu fico tão feliz por eles Eu me pergunto se eles estão se dando bem Oi, tudo bem? Vocês estão aqui há um tempinho já, né? E vocês ainda não podem sair daqui, vocês são muito filhotinhos Mas eu prometo que daqui a pouco vocês já vão ser adotados Vocês são tão fofinhos, né? Ai, como eles são bonitinhos, olha Oi, oi Ai gente, muito fofos Mal posso esperar pra ver vocês todos felizes indo embora pra uma casinha nova Eu espero tanto que vocês se divirtam, que vocês encontram um lar feliz, né? Vocês estão tão bonitinhos, hã? Você precisa de mais água? Tá bom, depois eu vou pegar pra você Olá, olá, bom dia, bom dia Amanda, tudo bem? Você já tá aqui trabalhando tão cedo Oi, senhor Osvaldo, sim, eu tô sim Tudo bem? O senhor raramente vem pra cá assim tão cedo Aconteceu alguma coisa? Você tem alguma coisa pra me falar? Ah, você adivinhou certinho Eu, na verdade, tenho que fazer um comunicado muito importante consigo Hã? Um comunicado? Ah, pode falar, pode falar O que houve? Tem mais gatinho vindo pra cá? Ou tem alguém vindo visitar o abrigo? Não, 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 é uma coisa... Bem, eu acho que é mais importante Eu vou me aposentar Eu não vou mais ser o dono desse lugar Hã? Como assim? Você não vai mais ser o dono do abrigo? Mas e os gatinhos? Os cachorros? Calma, calma, a gente não vai abandonar eles Eu tenho... Como você sabe, eu já tô muito velho Eu quero aproveitar o resto da minha vida com minha esposa Amanhã a gente vai viajar Aproveitar, assim, comemorar nossos 50 anos de casamento juntos Sabe como é, né? A gente vai pra Brooksville Um lugar muito bom e calmo Vai ser... Eu acho que vai ser muito bom essa mudança na nossa vida Ah, entendi... Eu concordo, mas... E o abrigo? Como é que vai ficar? Sem dono? Não, 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 não vai ficar sem dono, não Eu não sei se você já sabe, mas eu acho que eu já mencionei antes Mas eu tenho uma filha Eu tenho certeza que ela vai se dar bem aqui Ela vai ser a dona desse lugar Ela já vai vir daqui a pouco Ela deve estar no salão fazendo cabelo Essas coisas de garota, sabe? Ah, entendi Então tá bom, o senhor já vai? Sim, sim, eu já tô indo Tchau Fique bem Muito obrigada por ajudar aqui no abrigo Ah, tá bom, tchau, boa viagem Ai, eu não acredito Então, o senhor Osvaldo que ficou trabalhando aqui por tanto tempo Vai embora? Nessa mudança eu vou ficar com saudades dele Mas pelo menos, né? A gente vai ter uma dona E eu tenho quase certeza que ela vai ser tão legal quanto o senhor Osvaldo É a filha dele, né? Afinal, mal posso esperar pra conhecer ela Mas mesmo assim, eu vou sentir tanta falta do senhor Osvaldo Eu espero que ele se divirta lá nessa viagem com a esposa dele, né? Tá bom, então eu vou pegar água, vou colocar ração aqui pra eles Porque eles não param de minhar Esse cachorrinho gatinho Tá bom, calma, gente Calma, já volto Ah, finalmente cheguei Oh, eu odeio esse cheiro de bicho Esse deve ser o tal abrigo do meu pai Bem a carinha dele mesmo, né? Oh, meu Deus Oh, posso ajudar, senhora? Quem é você? Oi Eu sou a Olívia Eu sou a filha do Osvaldo E eu sou a nova dona Aqui do abrigo de animais, sabe? Eu vim aqui dar uma olhada Pra ver como que tá toda a situação Você é a nova dona, então? Você é a filha do Osvaldo? Exatamente Não dá pra ver que eu sou o cara da minha mãe? Ai, eu nunca conhecia tua mãe Bem, ela é linda igual eu Por quê? Então, eu vim aqui depois de fazer meu cabelo e minha unha Eu queria dar uma olhada Pra ver como que tá as coisas aqui no abrigo, sabe? Ah, entendi Ah, faz sentido Eu acabei de alimentar os cachorrinhos e gatinhos Aham, você é a Amanda, né? É, isso mesmo Já trabalho aqui há três anos Ah, três anos Ok Olha, me mostra o local Eu quero ver Quantos bichos tem aqui? Ah, tem por volta de treze Treze? É muito bicho Muito bicho ainda Como assim, muito bicho? Eu acho que ela tá ansiosa pra eles irem embora e serem adotados logo, né? Eu também tô Faz sentido Bem logo Senhora, calma Então aqui são os cachorros? É, sim Aqui é a área dos cachorros mais gatos Ah, odeio esse cheiro de cachorro O cachorro é todo babão, sabe? Eles tomaram banho ontem Ah, precisa dar outro banho O cachorro tem que dar banho até o vindeiro Porque eles ficam assim fedendo Ah, o que que eles fazem? Ficou correndo por aqui? Não, não Eles estão aqui Estreindo mais vezes Eles estão esperando alguém chegar aqui Pra adotar eles Bem, vem aqui Me mostra o outro lado Ah, o outro lado Tá bom, então Nossa, ela tá meio apressada, hein? Ah, vem logo Tá bom Então aqui são os gatos, né? Tem mais gato que cachorro? Porque o povo não gosta de gato Gato é tudo do mal Que eu sei Não, não Gato e cachorro não são do mal, não Então Deixa eu ligar aqui pro meu assistente Porque eu já fiz a minha mente Já tá definido Eu vou tirar todos esses bichos daqui E vai transformar num spa É isso Como assim? Essa é a minha grande ideia O abrigo vai virar um spa Porque assim vai ter mais gente vindo aqui Dá pra ver que os cachorros e gatos estão abandonados Porque ninguém quer saber desses bichos sarnentos Hã? Como assim? Não Você não pode fazer isso Eu posso sim Porque a partir de amanhã eu vou ser a dona Então a partir de hoje eu já quero esses dogs e gatos daqui, ó Out Fora Você ainda não é a dona Você mesmo falou Eu não digo, florzinha Vai fazer o que pra me impedir? Hã? Eu não acredito nisso Isso não pode estar acontecendo Os cachorros e gatos Pra onde que eles vão? Eles não podem morar na rua Ah, não Eu não acredito Não foi mesmo uma boa ideia O senhor Oswaldo ir embora Ai, meu Deus O que que eu posso fazer? Eu realmente não quero ver os cachorros e gatos partirem daqui Esse aqui é praticamente o lar deles Eles moram aqui há tanto tempo Ah, não E eu gosto tanto deles Calma aí Isso não vai ficar assim Pronto Atende, atende, por favor Senhor Oswaldo Senhor Oswaldo O senhor não acredita no que tá acontecendo Sim, sim A sua filha, ela veio Mas tem muita coisa acontecendo E eu não tô gostando nada disso O senhor tem que voltar e impedir isso de acontecer Por favor, me ajude Ajude os cachorrinhos e os gatinhos Eles não podem ficar na rua É Isso, isso Coloque eles aí na caixa Pode ir levando Eu quero levar pra bem longe Pode jogar em algum, sabe Aferrocínio, lixão Eu não ligo Só se livra deles Pode até jogar no cemitério se quiser Porque eu não tô nem aí, tá bom? Ei Calma aí Ei, o que? Amanda O que que você quer? Olha Por favor, não faça isso Vamos voltar lá pra cima Vamos conversar direito Conversar? Mas eu já falei o que eu quero fazer Você acha que conversar vai resolver alguma coisa? Hum Mas Olha Você não pode fazer isso com os cachorros e gatos Eles também são seres vivos E daí Eles estão ocupando lugar no meu spa Não é teu spa ainda Vai ser só amanhã E mesmo assim não vai ser spa Não vai virar spa nunca Isso aqui é um abrigo de Brookhaven Entendeu? Você acha que vai me impedir, fofa? Olha aqui Eu já tô tirando todos os cachorros, todos os gatos daqui Então Eu vou fazer o que eu quiser E você Vai ficar caladinha Hum? É sério mesmo que você vai fazer isso? Sim Você quer ser demitida? Hum? Mas você ainda nem é dona Você não pode me demitir desse jeito Tanto posso quanto eu vou Entendeu? Hum? Não Por favor Não faça isso Teu pai trabalhou tanto nesse abrigo por tantos anos Hã? Hum? Eu não acredito O que que você aprontou? Sua peste sanhenta Tá parecendo um cachorro também? Eu não acredito O que que esse velho tá fazendo aqui? Senhor Osvaldo Já cheguei aqui? A senhora Amanda me ligou e... Olivia O que são todas essas caixas? Vocês... Vocês duas Podem me explicar direitinho o que tá acontecendo? Eu não acredito nisso Olivia Eu confiei o abrigo em você E você tá falando isso? O que que você acha que tá fazendo? Você nem é dona ainda Pai Ninguém vem mais pro abrigo O abrigo tá completamente abandonado Com treze cachorros e gatos largados lá Claro que eu tenho que me livrar deles Isso não é verdade Tinha visita vindo pra cá amanhã E semana que vem também Ai, tá bom Você tá inventando isso agora Só pra... 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 Pra me fazer parecer mal na frente do meu pai Mas eu fiz tá certo Olivia Já chega, ok? Você não pode transformar um abrigo Que teu pai trabalhou por tantos anos O teu pai carequinha, velhinho Seu pai trabalhou por tantos anos Pra criar um abrigo desse jeito Um abrigo tão... Tão reconhecido aqui em Book Haven Ninguém liga mais pro abrigo, pai Talvez no começo dos anos 2000 O abrigo fosse popular Mas agora não é mais, entendeu? Mas você não pode transformar ele num spa Tá entendido? Você vai colocar todas essas caixas Que são as cachorrinhas e gatinhos Lá em cima da mamãe Não vou, não O abrigo vai ser meu amanhã mesmo Não Não vai ser, não Ah, como assim? A nova dona do abrigo vai ser a Amanda Como assim você vai deixar ela ser a dona do abrigo, pai? Isso não é justo Eu confio nela e ela se importa o suficiente com um abrigo diferente de você Isso é um absurdo Sério? Jura mesmo? Eu não acredito nisso Muito obrigada, senhor Osvaldo Tenho certeza disso Isso é ridículo Eu tenho certeza Tá bom Fica com esses animais sarnentos aí Você vai ficar cheio de... De... De polga E de piolho Enquanto isso Eu Vou pro Starbucks café Porque eu não tenho o que perder Tá bom Ai meu Deus Eu não acredito nisso Amanda, você fez certo em me ligar Muito obrigado Você parou Os cachorrinhos e gatinhos de irem embora do lugar do abrigo Obrigada, senhor Osvaldo E de nada também, eu acho Mas eu tô tão feliz que eu agora sou a dona Olha Eu prometo que vou cuidar muito bem dos cachorrinhos e dos gatinhos Eu vou cuidar muito, muito, muito bem deles, ok? Tá bom, então senhorita, manda Manda ver Hum, eu tô tão feliz Vocês voltaram à casinha de vocês Amanhã já temos visita E agora eu sou a dona de vocês De tudo que tá aqui Ai, eu tô tão feliz Eu vou cuidar muito bem de vocês Eu prometo E amanhã vocês já vão ser adotados Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Like galerinha ou like meus inscritos Like galerinha ou like meus inscritos Oh yeah Um beijo pros kids que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo Uh Um beijo pro José Obrigado.